Olá meus amores, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo. Seja muito bem-vindo meninos e meninas que estão nesse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse modelo de blusa. Já vou falar alguns detalhes, interpretação e também em relação à quantidade de tecido e até quais são os tecidos que você poderia utilizar. Você que é iniciante, a gente já tem uma maratona de iniciantes no canal. Nessa maratona de iniciantes, está na playlist, o conteúdo é todo gratuito e lá eu ensino a fazer a modelagem. O B a bar da modelagem corte e costura. Então corre lá para você aprender se você não sabe. Outra, para receber as notificações, lembra que você tem que estar com o sininho todo ativado em todas as notificações, está vendo? Porque se você não tiver, você depois não vai receber e aí você não vai ficar, não vai saber sobre as lives e vídeos quando a gente tem, inclusive as lives extras, né? Essas coisas que a gente faz. Para a nossa peça. O que a gente tem aí, gente? Pois é, por incrível que pareça, mas é uma blusinha que super funciona para quem tem ombro estreito e para quem tem também o quadril largo, né? Então é algo que disfarça bastante na estética, no visual. Segunda coisa, a manga. A manga dela você pode fazer com lastex, naquela parte do punho, como você também pode colocar um elástico. Então você que vai definir, não é? Na cintura, ela tem o quê? Ela tem também ou o lastex ou um elástico. Isso é você também que vai definir. Quais são os tecidos que você pode utilizar nessa peça? Lembra que essa peça, prestem bem atenção, a princípio são tecidos mais leves, né? Mas veja bem o que eu vou dizer agora. Nada impede de você utilizar uma flanelinha daquelas bem fininhas, né? Por exemplo, tem umas flanelinhas agora que está chegando outono e inverno aí no Brasil. Existem aqueles tecidos de flanelinha, aquele xadrez, aquela sarjazinha mais grossa. Ou seja, tem tecidos que são um pouco mais grossinho e que dá para você começar a utilizar. Porque tem lugares no Brasil que a gente sabe que está muito quente e não dá nem para usar uma manga ou se usar. Tem que ser aquele tecido bem transparente, não é isso? Mas tem lugar que já está batendo um friozinho, um ventinho. Então você tem essa oportunidade de fazer essa blusa com uma manga comprida, se você quiser. Como você pode fazer como ela está aí, numa manga mais três quartos, né? E os tecidos, você pode utilizar, sim, tecidos mais leves. Os mais leves quais seriam? A própria viscose, uma seda, um chifão, não é? Uma tricoline, você pode usar saindo dessa leveza toda. Você pode usar um linho, pode usar um viscolinho. Agora, para os tecidos mais pesados, pode usar, sim, uma flanelinha bem mais leve, né? Aquela flanela pesada para não dar volume, senão vai ficar muito armado. Pode usar uma sarja, né? Cuidado com a sarja para também não ficar aquela coisa muito armada e depois você não curtir. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer e eu vou utilizar a modelagem base. Então eu não vou fazer do zero, mas eu vou fazer a modelagem base de manga e a modelagem base de blusa. Se você tem, se você já sabe fazer, maravilha! Você vai pegar e eu vou fazer as alterações aqui para você entender. Se você ainda não sabe fazer modelagem base de blusa, eu já falei que na playlist Maratona de Iniciantes já tem lá o conteúdo gratuito e eu ensino como fazer modelagem base de várias peças para justamente você conseguir fazer a peça que você quer. Então, como eu falei, modelagem base quando a gente sabe fazer e a gente consegue, a gente faz o que a gente quiser, não é isso? Vamos aqui para o nosso molde base. Prestem atenção. O que eu quero que vocês... Eu vou usar até uma caneta vermelha? Porque aí tudo que eu riscar fica diferente daquilo que já está riscado, não é? Começando aqui pelo molde... É, pode ser esse aqui mesmo. Vamos lá. É uma blusinha que tem uma manga. Estou com o molde base aqui. Esquece, gente, se ele está aberto, se ele está decotado, se ele está... Daqui para cá isso aqui não interfere, tá? Você tem aqui um molde base, ó, eu vou passar a caneta vermelha aqui para te dizer o seguinte, esquece essa pence, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? As alterações que eu preciso fazer para eu fazer exatamente essa peça que nós temos aí. Primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, o valor que eu tenho entre a minha linha de cava e o valor do meu ombro, eu estou com o meu molde base de frente, não é isso? Posiciono, eu vou marcar a metade. Marquei a metade aqui em vermelho, eu venho aqui, ó, e risco. Não vou riscar até essa pontinha porque o meu aqui vai faltar papel, mas eu vou riscar no tecido porque eu vou cortar aqui, ó. Então, cortando aqui. Ela é mais curtinha. O mel de base nosso geralmente não tem 60 centímetros quando a gente faz uma blusa padrão? Então, geralmente tem 60 centímetros, mas se você observar aí, ó, a blusinha, ela é mais curtinha, não é? Ela está ali na cintura, mas o babadinho dela. Se você quiser deixar no mesmo tamanho, não tem problema nenhum. É só você vir aqui, deixa aqui no mesmo tamanho e coloca o teu elástico aqui na parte da cintura. Eu vou diminuir aqui, ó, eu vou diminuir da minha, gente, 5 centímetros, tá, ó, 5 centímetros. Tirei aqui. Essas são as alterações que a gente faz no molde base de blusa. Agora, passando para o molde das costas, o que que eu faço? Também não tem pence, a gente esquece, porque é uma, por isso que eu falo, por mais que a gente tenha uma manga, tenha esses recortes e tudo, não é uma blusa difícil para quem é iniciante. Então, aqui, nós temos o molde base das costas. Eu pego até essa linha da cava, traço aqui, ó, eu vou dividir aqui ao meio, ó, tracei aqui o meio e vou traçar aqui, ó, pronto. Costas, o que mais? A mesma alteração que eu fiz na frente, eu faço nas costas, eu também vou reduzir 5 centímetros da minha blusa para ela ficar mais curtinha, não é isso? Pronto. Aqui, temos aqui nosso molde certinho já preparado, tanto frente como costas para fazer essa parte da blusa. Tem mais uma alteração que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que eu já vou deixar para mostrar no tecido quando eu for cortar. Agora eu tenho aqui a minha manga, não é isso? E a manga que eu tenho aqui é o molde base de uma manga base, ou seja, uma manga comprida que eu tenho, que eu fiz ali, normal, né? E esse molde base de manga, geralmente a gente faz, ou faz curta ou faz comprida, eu já gosto de fazer a manga comprida, né? Então, no meu caso, eu venho aqui, marco o valor que eu quero da minha manga. Olha aí, a gente tem uma manguinha que pode ser, presta atenção, essa blusa tem a vantagem de você fazer, de repente, uma manga comprida e puxar para ela ficar 3 quartos, como você também pode fazer ela já no modelinho do 3 quartos. Então, já vou fazer no modelinho do 3 quartos, eu venho aqui, ó, e risco. Risquei esse valor aqui, ó. Viram? Vou cortar. Vou cortar. Agora eu tenho um molde manga base, no tamanho de uma manguinha que eu quero, que pra mim vai ficar no 3 quartos. O que que eu preciso fazer nesse molde base? Eu preciso cortar ela aqui no meio. Vamos fazer uma mágica, ó. Vamos cortar ela aqui no meio. Eu vou abrir. No que eu abri, fizemos nossa mágica. Coloquei aqui dentro 20 centímetros. É o valor que eu coloquei. Mas você, claro, vai definir. Se você achar que o meu vai ficar muito grande, muito frufru, você vai vir aqui e vai colocar um valor menor. Eu coloquei 20 centímetros. Por que que eu coloquei esse valor? Olha pra cá. Coloquei esse valor porque a gente tá vendo que ela tem um elástico, ela tem o frufru nessa parte do pontinho do ombro, né? Entre o braço. Até na próprio braço, ela tem também. O que mais que eu preciso fazer aqui agora? Aumentei o meu valor, não foi isso? Agora, eu venho aqui, ó. Pego o meu molde frente. Peguei aqui o molde frente. E vou posicionar a minha manga, ó. Gente, eu vou virar. Saiba que essa aqui é o molde frente, só pra vocês não se confundirem. Ó, virei aqui. E vou colocar aqui, ó. A minha cava, tá vendo? Cava, ó. Cava com cava. Eu tô posicionando aqui. Agora, eu venho aqui, ó. E eu vou riscar exatamente o valor que deu aqui em cima, não é? Pronto, marquei aqui. Ó, vocês viram? Agora, eu venho no meu molde costas. Olha aqui. Posiciono o meu molde em cima. Tá vendo? Cava com cava. Venho acertando. Veja onde que ele vai dar. Deu aqui em cima. O que que eu faço? Venho aqui, ó. E risco aqui essas duas pontas aqui. Prestem atenção agora em um detalhe. A princípio, eu tenho que chegar aqui e cortar esse valor, não é? Porque esse valor não vai me servir. Só que a gente tem que lembrar que aqui, nessa blusa, ela tem um babadinho, não é? E além dela ter o babadinho, ela tem o valor que passa aquele cordãozinho que eu falei que é do mesmo tecido. Então, o que que você precisa fazer? Eu nem vou recortar isso aqui. Quando a gente for recortar no tecido, nós vamos recortar isso aqui assim, ó. Retinho. Eu poderia colocar um papel aqui já, ó. E aumentar o valor que eu preciso. Por quê? Porque poderia me facilitar. Mas você pode vir aqui e seguir daqui dessas pontas que nós marcamos reto. E daqui pra cima, você tem que colocar pelo menos seis centímetros. Por quê? Porque é o valor que você vai fazer a vira. Você vai fazer depois uma costurinha pra encaixar o teu cordãozinho. Então, você tem que ter no mínimo seis centímetros ou oito centímetros aqui pra cima pra você fazer a sua dobra. O mesmo valor que você vai colocar aqui é o mesmo valor que você vai colocar no meio frente e no meio costas. Por quê? Porque ela, esse valor, ela pega onde? Ela pega em toda a sua blusa. Se você for ver aí, ó, o babadinho, né? Tá na blusa inteira. Olha aqui. Então, eu posicionei o meu molde. O que que você tem que prestar atenção? Tanto frente como costas. Você vai colocar aqui uma margem aqui no meio. Eu tô colocando essa margem aqui, ó, de sete centímetros. Esse valor é justamente pra te dar um pouquinho daquele frufru que a gente precisa, tá? Você vai cortar com um centímetro de margem de costura em volta. Você tem que lembrar que aqui, aqui em cima, você vai deixar entre seis a oito centímetros. Que é justamente pra você não ter problema depois na hora da dobra. Lembra? Porque aqui tem que ter o acabamento. Ela vai dobrar com o acabamento. E vai dobrar também com o valor do... Depois pra fazer aquela costurinha e passar, tá? Vamos lá. Agora eu venho aqui, ó. Deixo uns três centímetros aqui, pelo menos, né? Pra nossa bainha. Lembra que tem... Um babadinho aqui no final. Lembra? Esse valor eu já incluí praticamente no comprimento da minha manga. Mas você tem que lembrar que você tem que deixar o valor da sua bainha, tá? E aqui você tem que deixar, pelo menos, aquele valor que nós falamos, né? E aqui você tem que deixar o valor da sua bainha. Olha pra blusinha. Lembra que eu falei que tem um cordãozinho que amarra aqui em cima? Então, como que você faz? Você vai vir aqui com a sua fita métrica. Na pessoa que você for fazer, ó. Você vai passar a sua fita métrica exatamente aqui, ó. No meu caso, essa fita métrica aqui, passada, ó. Ela sobra um tiquinho que dá um lacinho bem lindinho. Então, no meu caso, esse valor da minha de um metro e cinquenta, né? Ou seja, um metro e quarenta do tecido dá super certo pra mim. Uns seis centímetros na risca. Eu vou cortar um pouquinho mais, porque depois eu vou acertar mesmo aqui. Vou vir, vou dobrar ele aqui e vou passar uma costura. Não é isso? Pra gente fechar. Pronto. Agora, o que que eu posso fazer aqui? Marcar. Você viu que tem o babadinho lá? Vamos lá pra foto. Tem o babadinho. Você deixa aí. Pode deixar uns quatro centímetros pro babadinho, mais ou menos. Lembra da bainha. E você vem colocando agora, posicionando aqui, ó. O teu elástico. Então, você vai somar aqui. Deixa o abalão pra tua bainha. Você faz uma bainha bem pequenininha. E daqui pra cá, você já coloca. Ou seja, eu vou colocar aqui, já seguindo essa linha do meu desenho. Porque eu já sei que depois eu vou fazer isso aqui, ó. E aí, eu ainda tenho a bainha pra fazer. Então, quando a gente vai pra máquina, eu vou fazer a bainha nas duas mangas. E depois, eu já coloco o elástico exatamente nessa posição. Mas, se você for colocar o elástico, você tem duas possibilidades. Se você for, quer fazer bem fácil. Ah, eu quero fazer bem fácil, porque eu não quero errar. Você vai vir aqui e vai colocar somente pelo lado do avesso. Você vem já costurando essa parte do seu elástico. Agora, se você falar. Ah, não. Eu quero colocar, mas eu não quero que o meu elástico fique aparecendo. Porque é uma pasta mais elaborada. Que eu vou fazer, bababá. O que você faz? Você vai pegar aqui uma tirinha de tecido. Pode ser de uns quatro, cinco centímetros. E aí, você vai vir aqui, ó. Dobra uma vez. Dobra a segunda vez. Ó. Coloca aqui. E faz o quê? Um túnelzinho. Nessa parte, pra você passar o seu elástico. E aí, o seu elástico vai ficar escondido aqui, todo bonitinho. Tá? E agora? Parte frente, parte costas. Eu venho aqui agora, pra juntar as minhas laterais. Então, essa lateral aqui da minha blusa. Eu já posso pegar ela aqui pra costurar. E pra fechar. É uma peça que você pode fazer na costura francesa. Pode fazer na overlock. E pode fazer também, se você não tiver, de repente, aquela tesoura de picote também ajuda bastante. Então, vamos pra máquina que a gente vai fazer. Essa costura aqui da lateral. Pra fechar uma lateral. Não são as duas, só uma. Pronto. Aqui, ó. Já costurei essa parte da lateral. Eu vou passar um overlock aqui. Eu venho aqui agora, na parte da minha manga, né? Primeira coisa. Antes de fazer o... Como é que fala? Essa parte ali do elástico. Eu venho aqui, ó. Fazendo a minha bainha. A bainha da manga. Então, eu dobro aqui, ó. Dobro uma vez. Dobro a segunda. Bem fininho, gente. Ó. Pronto. Fiz de uma. Bainha de uma manga, né? Ó. Já peguei aqui. Já vou fechar essa parte do nosso cordãozinho. Daqui a pouco eu vou desvirar, né? Essa parte aqui. Agora, vamos lá. O elástico. Eu vou colocar um elástico. Eu não vou fazer elastex aqui, não. Né? Eu vou colocar um elástico mesmo. Naquela posição que eu falei pra vocês, que eu marquei aqui. Como que eu coloco o elástico? Daquelas duas formas que eu já expliquei pra você. Ou você coloca ele direto, igual eu vou colocar aqui. Ou, se você quiser, você coloca o tunelzinho pra não ficar aparecendo. Ou... Ah, mas a blusa eu vi que tem elastex. Ok. Coloca o elastex lá. Qual foi o valor que eu coloquei aqui? Deixa eu até ver de novo, gente. É tanta coisa, né? Ó. Eu medi exatamente aqui. Eu não gosto dessa parte muito apertada. Eu medi aqui um pouquinho mais e pronto. Tá? Agora eu venho aqui, ó. Prendo ele aqui. Coloco no meu zigue-zague. E prendo. Bom, vou prender já até o final aqui, ó. Do meu tecido. Só pra eu saber a quantidade que eu preciso. Né? E agora, gente, ó. Eu venho e costuro. Faço o meu retrocesso. Já prendi ali, né? O meu elástico, ó. E venho aqui. Eu tô deixando, na verdade, gente, porque eu já sou mais exagerada. Vocês sabem disso. Então, eu tô deixando mais do que quatro centímetros, né? Aqui no final. Mas você pode deixar os mais... É, menorzinho, né? Olha aqui. É... Nós vamos... Eu passei aqui a costurinha. Tá vendo? Ó que fofo que já fica, né? Fica bem bonitinho, gente. Deixei aqui essa divisão, né? Que já é da própria... É... Da própria estampa. Venho aqui, ó. E fecho uma manga minha, porque eu já posso prender uma manga minha lá. Não é isso? Então, eu venho aqui. Junto uma com a outra. A outra. E venho aqui agora. Prendendo. Também. E vamos fazer a bainha. Da nossa blusa. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter que começar a fazer o... Colocar o elástico. E aí, é melhor fazer a bainha antes, né? Agora eu vou pegar pra colocar o meu elástico. Eu medir no valor da minha cintura mais justinho, tá, gente? Então, eu venho aqui. Posiciono. Pronto. E vou colocar aqui, ó. Nesse meu desenho. E aí. Ó. Tá? Nesse meu desenho aqui. Então, eu vou dar aqui, ó. Vou passar uma costura primeiro no meio. Ok? No meio. Depois, qualquer coisa, a gente termina de prender. Né? Pronto. Agora eu já pego aqui o final dele. Já prendo. Você prende agora o final. Igual nós fizemos lá na parte da manga. Você vai fazer da mesma forma com o elástico aqui da parte da cintura. Você vai esticar o seu elástico. Ó. Tá preso lá na sapatilha. A gente já sabe, né, gente? Que elástico... Colocar elástico aqui na máquina doméstica... É mais chatinho, né? Do que colocar na industrial. Então, você marca os meios. Que é pra você conseguir vir puxando ele. E você não ter problema de quebrar a sua agulha. Então... Só ter cuidado aqui. Marca. Lembra disso. Que é pra depois o teu elástico não ficar menor ou maior. De um lugar ou do outro. Tá bom? Você passa aqui, ó... O teu outro zigue-zague de uma ponta e da outra melhor do que só uma costura. Ah, mas eu posso deixar só com uma? Pode, gente. Tem muita roupa que a gente compra e também fica só com uma costura. Né? Não tem problema, não. Bom, agora você vai vir e vai juntar aqui pra você costurar já a outra lateral e fechar. Então, já tô, entre aspas, né, com a nossa blusa fechada. Agora, temos aqui a minha frente da blusa. Agora, eu tenho que pegar a parte da frente da manga. Né? Pra gente posicionar. Já tinha marcado. Lembra qual finesse que era a frente? Eu venho aqui, ó... Na lateral da parte da minha blusa. Costura com costura. Vou agora alfinetar um com o outro. Pra eles encaixarem aqui, ó... E a gente costurar. Olha aqui. Então, aqui, agora, eu faço a costura pra fechar a manga. Ó, prendemos ela aqui, viu? Ficou presa, bonitinha. Agora, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó, eu vou pegar essa parte que tá a manga, que tá a blusa, não é? E vou vir aqui, ó, dobrando. Já deixando aquele valor que nós falamos. Meninas, aqui, passamos. O que eu preciso fazer aqui agora é passar uma postura. Bem, lembra disso que eu falei? Quem quiser vir com o cordãozinho, você tem que passar uma outra costura. Mas antes de passar outra costura pra fechar agora, que é o que eu vou mostrar pra vocês, você tem que fazer a sua casinha de botão aqui, ó. Você tem que fazer só no primeiro tecido. No segundo, você não costura. Porque, senão, você vai costurar. Depois, você não tem como passar o seu cordão, tá? Agora, eu venho aqui. Eu já deixei essa parte aqui aberta. Agora, o que que eu faço? A partir dessa costura minha aqui, eu deixo a margem aqui pro meu elástico. Olha aqui. Então, eu deixei aqui um pedacinho, tá vendo? Pra eu passar o meu elástico. Agora, eu venho aqui e costuro. Pelo menos um centímetro, gente. Tá bom, né? Que é o espaço de passar o elástico aqui, ó. Pronto. Aqui, tá vendo? É dessa forma que você vai passar essa costura. E essa costura, independe se você vai passar cordão ou se você vai passar elástico. Você tem que fazer essa costura pra passar ambos aqui por dentro. Tá vendo? O único local que ficou aberto foi exatamente aqui, que é pra eu passar o meu elástico. Vamos lá. Agora, vamos costurar. Vamos costurar. Pritinho. Ó, aqui foi a parte que nós prendemos. Eu vou terminar de costurar aqui. E o pedacinho que nós, pra gente não ficar sem o nosso... Ó, lembra do nosso lacinho? Eu pego aqui, ó. Pego o meinho. Peguei aqui o meinho dele. Costuro aqui. Se eu não quiser costurar, né? Dou só um pontinho, de repente. Tá? Peguei aqui, ó. E fiz aqui o meu lacinho. Olha aí. Tá? Regula os valores pra você colocar, pra dar certinho. Bonita! Que coisa boa! Pois é! Nossa, a peça ficou pronta. Ficou maravilhosa. Linda demais, não é isso, gente? Bonita! Isso aí. Bom, já sabemos que esse tipo de blusinha, ainda mais quando você faz com elástico, a gente já sabe que a gente usa da forma que a gente quiser. Então, primeiro. Vamos lá? Nosso lacinho, eu cheguei pra cá porque era exatamente onde eu tinha que colocar aqui o meu microfone, gente. Ó, vamos chegar aqui pra acertar, né? Vamos ficar, ó. Nosso lacinho ficou muito fofo, né? Olha o babadinho, que fofo que ficou, gente. Muito linda. Daí, eu podia até ter passado, né? Se a gente passasse um ferrinho aqui, ó, ele ia ficar menos essa coisinha do frufru, tá? Ele fica mais batidinho, fica ótimo. Olha aqui, nossa manguinha 3 quartos. Eu fiquei... Ficou mais exagerada, meu não ficou tão 4, assim, pequenininho. Ficou com uns 8 centímetros aqui, mas tudo bem. Olha aqui, nosso babadinho aqui dessa parte, gente, tá muito linda, né? Olha que linda. Parte das costas, olha aí, gente. Muito linda, né? Muito diferente. Nossa, gostei demais. Amei. Blusinha linda pra gente usar aí no nosso dia a dia, não é? Usar. Saiba que o modelinho dela, se você não gosta de usar ombro a ombro, olha aí. Você joga pra cima, gente, a blusinha tá pronta, tá feita. Olha aí, ó. É outra blusa. Fechadinha, compostinha, do jeito que você curte. Se você já não quer, se você quer ela mais nesse estilo, então você joga ela pra baixo e dá tudo certo, não é isso? Então, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar, não é isso? E beijo no coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.